Tocou pra trás, olha o chute de bola, tira a zaga ali do Xaver Maia, quase que pita o primeiro da equipe do Furacão, tentou o chute, tentou mais uma vez, ela vai pra fora. Já autorizado, vem pra cima a equipe do Furacão, olha o toque do chute! E gol do Furacão do Norte! É dele, é do camisa 7, Marcos Guilherme. 1x0 pra equipe do Furacão do Norte. Cartão amarelo pro Marcos Guilherme, autorizado, agora sim, chutão pra dentro da área. Ela vai passando por todo mundo, tentou a sobra, olha o chute, ela vai entrando, não chega a entrar, tira a zaga. Todas as emoções da finalíssima da Copa Integração. Vai se acompanhando o Furacão do Norte, o Xaver Maia vem descendo ali, o Xaver Maia tentou o chute! Gol! É do Xaver Maia! No abafo, no abafo, na pressão. Empata a equipe do Xaver Maia, 1x1. Passa mais uma vez, o Furacão do Norte passou por 2, tocou na frente, vem descendo. O Furacão do Norte pode pintar o gol, olha o toque! Gol! Do Furacão do Norte é dele, Samuel Vasconcelos, camisa número 10. Ergue o braço! Fim de papo! O Furacão do Norte é campeão da Copa Integração! Tá aí, campeão! Furacão do Norte aí, os pais aí entram pra comemorar, pra fazer a festa. E aí, o goleiro érigo! Obrigada.